O assunto que nós vamos falar agora é sobre segurança pública. Estou aqui com o Coronel Maurício Nunes. Boa tarde, Coronel. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Passou bem o fim de semana? Tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Coronel, a gente recebeu nesse fim de semana, tem muitos assuntos para falar, né? Tem aquele caso do Hospital da Polícia Militar que eu deixei na sexta-feira, talvez a gente não dê para falar hoje, mas é um assunto que merece a nossa atenção. Ocorreram algumas abordagens na região lá, Centro-Sul do Estado, Simão Dias, Lagarto, a gente recebeu vídeos de uma dessas abordagens. Eu gostaria que o senhor acompanhasse as imagens, nós vamos soltar agora, de pessoas sendo abordadas pela Polícia Militar. Tem essa senhora, que tem a filha dela e o filho dela que estão gravando o vídeo. Segundo eles e os familiares, os policiais agiram com um certo excesso ao levá-los para a delegacia. O senhor acompanhou o vídeo? O senhor chegou a assistir o vídeo todo? As pessoas falam que, ah, mas só tem dois policiais, nós procuramos os setores da Polícia Militar, a Associação dos Militares, reclamam, inclusive falam que foi na sua época, como coronel da Polícia Militar, que foram colocados apenas dois policiais em carro. Perfeito. Coronel, essa abordagem foi correta? Houve excesso? O que aconteceu? Bom, primeiro, Ricardo, você observa que os policiais estão realizando a atividade deles. Se não há nada de errado na questão da realização da abordagem e você vê naquele primeiro momento que o policial está solicitando para acompanhar e a mulher tenta evadir-se. A partir do momento que evadiu-se do local, o policial tende de usar a força necessária para conter e levar para a delegacia. No tocante... Mesmo sendo pessoas de bem, não tem encontrado nada? Ricardo, ninguém sabe o que é pessoa de bem. É muito subjetivo hoje. Você pode ter uma pessoa muito bem vestida na rua e que tenha praticado um crime. Nesse caso, o que a pessoa deve fazer? Deve acompanhar o policial sem ter resistência. Mesmo tendo certeza de que não tem nenhum problema. Se não tem nada, ele tem que ir para a delegacia. Depois, ele procura os direitos dele, mas não fazer a resistência ao policial. A partir do momento que ele pratica a resistência, ele pode estar sendo preso pelo fator da resistência e não por qualquer outro motivo. Então, voltando, com relação a ter dois policiais, a polícia militar tem que ter opções. Ou seja, ou você tenha dois policiais ou você vai tirar policiais de alguma localidade para colocar três ou quatro policiais dentro de uma viatura. Ou seja, a população vai pagar um preço caro por isso. Ou você tirar os direitos dos policiais referentes a férias, a LE, para que nós tenhamos um efetivo maior para atender. A dinâmica do policiamento ostensivo faz com que, quanto maior o número de viaturas na rua, maior vai ser o trabalho preventivo. Por isso, atividade de polícia militar, 90% é prevenção. Nos momentos em que, se houver necessidade, se você tiver uma outra viatura para apoiar, é muito melhor. Então, ao invés de você ter três homens ou quatro numa viatura, é melhor você ter esses homens divididos, dois em cada viatura, porque o tempo resposta também para a população, que no passado chegou-se a 45 minutos e caiu posteriormente para 12 minutos, é muito melhor. Ou seja, a população não pode ser prejudicada. Qual é o ideal de todos os mundos? O ideal é que nós tivéssemos uma polícia militar com 10 mil homens. Se nós não temos esse efetivo, nós precisamos, mais do que nunca, adequar o efetivo à realidade que nós temos do dia a dia. Ok, Conor, muito obrigado. No caso dessa família da abordagem, se ela se sentiu prejudicada, o que é que ela deve fazer rapidamente? Deve procurar a ouvidoria da polícia militar, pode procurar a corrigedoria da polícia militar. Para o policial conduzir, houve algum motivo. Agora, a resistência não justifica nenhum ato do cidadão contra o policial. No mesmo fim de semana, lá na polícia militar, teve um advogado que disse também que teve uma abordagem que levou, segundo ele, a informação que levou um tapa de um policial militar. A gente vai acompanhar também naquela mesma região, o senhor deve estar acompanhando esse caso. De qualquer forma, se houve excesso ou não, essas pessoas devem procurar a ouvidoria. As pessoas devem procurar a ouvidoria, a corrigedoria, que são os órgãos dentro da polícia militar capazes de realizar as apurações. Agora, não se justifica a pessoa querer avorar para si uma decisão de resistência e de não ser conduzido à delegacia. Se não há o motivo pelo qual, o policial poderá vir no futuro a responder por algum abuso, por ter conduzido de forma irregular. Agora, a resistência não é o melhor caminho para a solução do problema. Muito obrigado, coronel Mourinho e senhores. Um abraço, boa tarde. Quarta-feira a gente está de volta.